Boa tarde, Jardim 2! Tudo joinha com vocês? Vamos aprender? Ah, é tão gostoso aprender coisa nova e todo dia a gente aprende alguma coisa. Hoje a Tia Bete vai falar com vocês de um assunto de história e geografia. É a noção de contrário antes e depois. A Tia Bete estava aqui pensando, né? Ah, eu vou falar o quê para o Jardim 2 para mostrar para eles o antes e o depois? Aí eu lembrei. Antes eu era criança, igual vocês. Nossa, adorava brincar com os amigos, ir para a escola, fazer atividades. Passou um tempinho. Olha o tempinho. Então, aí, depois desse tempo, a Tia Bete está adulta. Velhinha, né? Mas é um segredo. Não conta para ninguém. Pois é. Então, tem coisas que são antes e tem coisas que são depois. Presta atenção nos exemplos que a Tia Bete trouxe para mostrar para vocês, tá bom? Olha aí o bebezinho. Foi como a Tia Bete estava dizendo sobre mim mesma. Antes, eu era um bebezinho. Passou um tempo, eu era criança, como vocês. Vocês já foram um bebezinho, agora são crianças, não é mesmo? E agora, eu sou adulta, uma vovozinha. Olha que gracinha essa vovó. Olha a criançada, toda feliz, brincando. Então, antes de ser vovô, de ser um idoso, nós somos crianças. E depois seremos um idoso. Dias, números, vocês estão conhecendo bem os números. O cinco vem antes do seis. E depois do sete, qual que vem? O oito, isso mesmo. Dias da semana. A segunda-feira vem antes da terça-feira. E o que vem depois da terça-feira? A quarta-feira. Muito bem. Depois da quinta, é a sexta-feira. Muito bem, Jardim 2. 2018. Foi antes de 2019. Isso mesmo. E depois de 2019? Estamos no ano de 2020. Não é isso, Jardim 2? E no futuro, depois. No futuro, ano que vem, 2021. Isso mesmo. Antigamente, antes, bem antes, as pessoas moravam em cavernas. Se chamavam até pré-história. Se chamavam até pré-história. Hoje, depois de algum tempo, moramos em casas de arquiteturas diferenciadas. Espero que vocês tenham gostado dos exemplos que a tia Beth trouxe para vocês. E agora, corre lá na plural, que tem atividade do antes e depois, para vocês realizarem. Um beijo e até a próxima aula, Jardim 2.